Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Se fazem verdades. Vamos ver se os números fazem verdades ou mentem, meu caro amigo Fred Bacon. Início de mapa agora. A gente já vai tendo... Primeiro abate. Olha a paciência que o Drop vai e consegue trazer esse abate. Insane aproximando. Pode fazer essa tentativa de eliminação aí. O Insane acabou sendo vendido. TMP preocupa agora os jogadores do Brasil. Existe o único jogador de pé. E no Insane pode fazer essa passagem também pelo arroz do meio. TMP sabe-se lá como está de pé ainda, né? Pouquíssima vida do jogador. Olha o Drop. Existe agora fechado, cercado. Pode ser abatido pelo TMB. O TMB consegue trazer essa aqui. Olha o Insane. Leva o primeiro. Vai em busca do segundo. Não consegue. O Top é quem fica com a Sunny. Tentando fazer a cobrança. A Nicodos também já varando. O Sunny pode pegar todo mundo de lado. Consegue pegar o primeiro. Vai em busca do próximo ali. Quase que esse spray não funciona. Express avançando. Consegue o abate em cima do BRN. Cai aí mais um jogador pelas mãos do Drop. É um 4x2 do BR. Tem a vantagem numérica. É só não deixar esse plant ser bem sucedido, né? O safe abre. Consegue punir o Nicodos. Altex completamente sozinho. Pode ser cercado. A C4 segue plantada, ticando. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest. O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART. Ganha uma caixa de graça. E pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo. E não vacila. Exato. Olha os jogadores ali também se encontrando pela região do A. Olha o safe. Já faz a punição. Tira o Altex de jogo. O importante é que abate. Tem bem em cima do safe. Aí é complicado. O Nicodos também já tira o Insane. O que estava favorável aqui para a nossa equipe brasileira. Fica dramático, meu caro amigo Fred Bacon. Porque agora só tem o Exit vivo. Que pode ter um contato aí com o Tops. Vamos ver quem leva a melhor. Plant da C4 também efetuado. Acabam ficando um pouquinho aquados. Tops perde um pouco da sua vida. Plant da C4 agora sim efetuado. E olha o Altex. Já cai. Tops. Pode ser surpreendido. Olha como vem ali o Nicodos também. Safe. Dando esse disparo. E o safe foi mais rápido no gatilho. Tira o Nicodos de jogo. Vantagem numérica para o IBR. Falta só tomar conta dessa C4. Será que teremos outro round apertado? Meu caro amigo Fred. Tem que levar mais um. Tops cai. TMB com nada de vida. Abate. Firme para o IBR conseguir esse meu amigo. TMB já faz o avanço. Drop consegue tirar o jogador. Tops na sequência. BRN. Olha o BRN. Dupla bate nas mãos dele. Insane chega para completar a gasosa. Altex completamente sozinho. Tentaram fazer um rush rápido. Ele pegar aquela C4. Altex na cautela. Na calmaria. E aí acaba sendo abatido. O tempo vai se esvaindo. Vantagem ainda é do CT. Já que não teve plant, meu amigo. Drop. Acaba caindo, né? Pode ser que esse avanço seja feito na região do B. Jogadores vão se organizando. Tops já conseguem o acesso. Safe dá um tiro no escuro. Não tem muita informação. Olha como vem aí o safe. Acaba caindo. Plant sendo executado. Tops. Refresh. Cada um leva o seu. 4x2 nesse momento. Exite. Pode ser caçado. Olha como vem a abertura agora do jogador. Já sabe da informação. Tenta fazer o abate. Acaba não conseguindo. Exite. Tira um. Não consegue tirar o outro. Tudo nas mãos do Insane. A longa distância esse combate ainda é possível. A situação de barril para o IBR permanecer nesse CT finais online. O Nicodoro já consegue levar o primeiro. O IBR vai tentando fazer a cobrança. Não consegue. O Nicodoro com pouca vida ainda segue de pé. TMB está na mesma aqui. Plante executado. 4x3 ainda jogável pela equipe do IBR que vai se organizando para redominar o seu bomb. BRN na cobrança. Tira o TMB. Molotov utilizada. Nicodoro só esperando. Smoke também. C4 já está na metade aí do tempo. BRN. Faz esse avanço. 3x2. O Nicodoro pode tentar agora fazer mais uma kill. Tops. Olha como veio o Tops garantindo. Abate em cima do safe. BRN mais uma abertura de um de cada vez. Não dá. É essa? Pode ser também. O Altex aqui no avanço. Acaba caindo. O jogador BRN. O Altex também consegue uma trocação. Safe mais uma vez. Já traz esse empate numérico. Refresh na abertura. Acaba tomando um tiro ali de costas só para ficar esperto. Passagem executada. E abate nas mãos do Insane. BRN pode trabalhar com essa vantagem numérica agora. E se viu que tem gente ali pela região do B. É só correr para o A. Conseguem esse domínio. Vão fazer esse plant. E agora tem que tomar cuidado com o TMB. Exit já sabe da presença do jogador agora. Molotov utilizada. C4 já segue ticando. 3x2 nesse momento. TMB pode tentar essa eliminação. Aquele flash. Inicial. TMB pode tentar trazer essa cobrança. Exit brinca de estar sozinha. Mas tem dois jogadores. TMB cai. Pelas mãos do safe. A C4 segue ticando. É o 3x1. Refresh aí. Conta de vários lugares. Vão acompanhando aqui. O refresh está vindo decidido. Exit faz a punição. Drop tentando. Não consegue encaixar a bala. O Tex consegue ficar com essa kill. O Tex ali como sempre perigoso. Menos um para cada lado. Vamos ver como vai se suceder aqui. Esse momento. Insane. Consegue levar mais uma kill. 4x3 nesse... Nessa inversão. E agora os jogadores do MIBR vão trabalhar com uma certa cautela. Vão dar uma leve respeitada. Tem ali dois jogadores da Prizzy na região do B. Em contrapartida, né? Tem pelo menos o TMB já mais direcionado para o A. Ali pelo fundo, né? Tentando impedir alguma movimentação ao avanço do MIBR. Que parece que vai se concentrando. E daqui a pouquinho a gente vai ter um estouradão rolando por aqui, viu Fred? Isso. Mapa mais jogado do turninho até agora. Isolado com 18 aparições. Em segundo temos Inferno com 13. Empatado em terceiro overpass. E Mirage com 12 cada. Então esse aqui é o 18º mapa mexicano que teremos. E aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Vão acompanhando. Nicodos já foi espotado. Tentou o abate. Não! Aí não. Vocês viram que tinha bala. Não prestaram atenção. 2x2 acontecendo. Só vai conseguindo a eliminação. Tiro BRN. Vantagem numérica agora para a equipe da Prizzy. Pode ter plant sendo executado. Aí não. Não tem jeito, galera. Agora sim vamos para... Na guerra do tempo nós estamos na frente. Plant da C4 já em jogo. O safe já chegando por essa rampa. Olha como vem o abate. BRN pega o primeiro. Pega o segundo. Terceiro. Três abates para o jogador BRN. 3x2. Está enfraquecida. Conseguiu trazer o round. Se continuar assim a gente pode fechar isso aqui rapidinho. Exato. Aqui o problema é que o safe começou caindo. 23º round. Um pouquinho amargo. Drop perde um pouco da sua vida. Tem que tomar cuidado das costas ali. Uma certa cautela aqui para ficar marotado. Refresh. Vai chegando com tudo. A Prizzy se organiza para fechar o cerco. Do Mi BR. Drop acaba caindo. Vantagem numérica para a Prizzy. E Exit vão tentar essa aproximação pelo B. Tem que tentar trazer esse plant mesmo. Exit já pegou o refresh. Se posicionou. Trouxe a mira aqui mais profundo do bombe. Olha o Altec. Beleza. Acaba caindo. Exit ainda sonha. E a Nicodos vai fazendo a punição. O BRN consegue levar o seu. O Nicodos já cai. Exit vai conseguir trazer esse plant da C4. Tem que trabalhar agora nesse pós-plant. Exit completamente solo contra dois. Ali o timing. Vem correndo os jogadores. Levou o primeiro. Vai em busca do segundo. É o X1, meu amigo. Não tem muita informação. O Nicodos virado, cravado, esperando para fazer a punição. Erra o tiro. Insane. Consegue levar o Tops. O Nicodos vai ficando sem informação. Já sabe dos jogadores. Pode tentar ali dar um disparo mesmo que cego. O TMD não consegue levar o Insane. Ele chega com tudo. Faz o abate. O Tex também já deixa tudo um pouco mais igual. A vantagem, ainda assim, é para a equipe dinamarquesa. O IBR pode fazer aquela tentativa de infiltração. Se o Seife pescar alguém aqui, fica um pouquinho mais fácil para a gente. Mas precisa realmente trabalhar ali na cautela. Vai, não vai. Esse pode ser o 14º ponto do IBR. Ou pode ser o sonho da Prince retornando. O Seife consegue levar o Tex. Momentos de tensão aqui, rapaziada. É um 2x2. Ainda assim, a gente vê uma rotação do IBR. 28 segundos finais. Troca aí. Deixa essa C4 com o Exit. Não há tempo. 20 segundos finais. O mapa é um pouquinho longo. Nicodos. Pode tentar essa eliminação, né? Não tem informação. Olha, o Seife acaba sendo pescado. Abatido. Só que o Pumbe está vazio, vazio para o Exit. Precisa fazer esse plant no limite da existência. C4 vem ao solo. Exit sozinho contra dois. Precisa fornecer esse clutch aqui para a felicidade do Brasil e trazer esse 14º ponto. Aproximação dos jogadores da Prince vem entrando junto. Leva o primeiro, leva o segundo. Exit. Exit. Exit ele dando os pulinhos para pegar aquela informação um pouco mais clara. barulho. TMB. TMB acaba caindo. Tops. Leva o drop. Tops. Mais uma vez em time do Exit. Altex acaba caindo. Insane. BRN. 2x2 acontecendo. Olha o Defuse, meu amigo. Insane. Aí no finalzinho. Não vai ter Defuse coisa nenhuma, Prizzy. Aqui é ponto brasileiro. É vitória brasileira. 1x0. Sozinho ali para tentar aquele contato. Insane já sabe aí da importância de abrir espaço ao meio. E deu uma só para finalizar o trabalho do drop. Altex. É, vamos trazer logo esse pistol. 20 segundos finais. A equipe do MIBR não fez uma execução ainda. A Nikon 2 pode tentar essa eliminação. 7 de vida apenas. Altex consegue tirar o drop. Altex de novo. Dupla bate nas mãos dele. Olha o BRN. Safe vindo. 3x2. MIBR consegue essa vantagem. Apenas um jogador da Prizzy segue de pé. Topps é o nome dele. E aqui, meus amigos. Plante da C4 efetuada. Tem três jogadores de pé. O Topps precisa ali tentar fazer o seu milagre. Operar o seu milagre. Mas o MIBR já está ligado que ele pode realmente fazer essa entrada. Vamos ver se os jogadores vão desconfiar aqui na posição do Topps. Pouquíssima vida. 8 de vida. BRN finaliza esse round. De primeiro ponto. Molotop também já utilizada. A HE machuca ali os jogadores. Dois jogadores. O Topps vai tentando. Levaram muito tempo para fazer essa entrada. Ainda assim, caiu um jogador para cada lado. Altex. Esperto. Não olhou. Não maldou. Olha o Altex perdendo também um pouco da sua vida. Acaba caindo. Insane faz a cobrança. Olha o Insane mais uma vez. Safe. Garete o seu. A vantagem numérica é do MIBR. É um 3x2. Vantagem brasileira. Nico 2, meu amigo. Tira o Insane de jogo. O Plante da C4 é efetuado. É só não entrar na mira do Nico 2. Mas o Exit foi ousado. Sabia que podia trazer essa kill. Vem um 2x1. Vantagem total para eles. Tem MB. Pode tentar aí. Tirar. Esse. Essa alegria. Da equipe brasileira. Mas não. Refresh. Já pegou a informação. Vai tentando o abate. E ele consegue tirar o MIBR. Meu amigo. Tira também o Exit. Safe Drop. Cada um leva o seu. 2x2. Era muito favorável para o MIBR. Mas tinha uma pedra no meio do caminho. O Topps e o Nicole 2 agora são os únicos sobreviventes. Não está aportando essa C4 ainda. Agora complicou. Perdemos o poderio dela. Nicole 2 mais uma vez. Punindo o Insane. Safe completamente solo. Acaba caindo. Nicole 2. Mais uma. Isso. Eles estão encontrando as leituras. Não, Nicole 2. Você erra. Beleza. Ai. Pegou. 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 Pegou ele. Pegamos ele. Meu amigo. Altex. Meu amigo ali. Problemáticos. Nicole 2 e Altex. A gente já esperava que esse tipo de coisa pudesse acontecer. O Safe abraçou aquela HE. Preocupante demais. Ponto da Freezy. Pode trabalhar ali com certa cautela. Não tem informação. Insane. Acabou caindo, né? Exit consegue tirar pelo menos o Nicole 2, né? Refresh. Perde um pouco da vida. Altex. Vai fazer a cobrança. Foi cobrado. Tirou um dos dois Big Boss agora de jogo. Exit consegue sair. É um 4x3 nesse momento. TMB. TMB agora avançando. Pixel a Pixel. Pode ser cobrado. E foi. Drop e tiro. Jogador de campo. 4x2 nesse momento. Pode ter um avanço agora da equipe do MIBR direcionada para esse bombe do B. O Tops está ali tomando conta. Em contrapartida, a gente tem ali o Refresh na ligação. Fica que pode ser perigosíssimo avançando ali contra o Safe. Mas os jogadores são cautelosos. Todo mundo vindo direcionado para esse tapete. Olha o Tops. Tops apenas aguardando aqui a passagem pela van. Agora sim. Contato estabelecido. E aqui acaba caindo o Tops. Exit consegue tirar essa kill. E agora... Mas tudo bem. O Insane segue perdendo também um pouquinho da sua vida. TMB esperando aquele avanço. O Tops consegue levar dois. Refresh também já cai. TMB. Bem posicionado. 4x2. Vantagem aqui para a equipe de Namarquesa. Olha o Tops. Pouquíssima vida. Drop. Faz abertura. Não acha ninguém. Se reposiciona. Foja daquela HE. Safe drop. Sobreviventes aqui pela equipe do MIBR. Já perderam o poderinho dessa C4. Tendenciosos aqui. Novamente para esse D. Insane. Hum... Hum... Viu. A gente viu. A gente viu. Você viu, Hanon! O Refresh acaba conseguindo um abate em cima do Insane. Olha o Nicodos, como ele vem. Abata este homem imediatamente, MIBR. Não conseguem tirar a Nicodos simplesmente absurdo nessa primeira metade. 15 abates na conta dele. Vamos ver o que a Preezy pode trazer para a gente. BRN... BRN... Esse calor é pau-térmico. Nossa senhora. Toma. Eu estou em choque. Eu estou em choque. Olha os jogadores. Vão levando todo mundo piso a zero na nossa conta. BRN ali naquele... Dando aquele pezinho. Sempre mais uma vez. Tirou ao Tex. Olha o TMB. Abraçou. Viu, Jesus? BRN consegue tirar o jogador. Insane mais uma vez. Aqui estão em choque. Para trazer esses abates. Impedindo o avanço da Preezy. Insane mais uma vez. Olha como ele vem decidido na bala. He é utilizado. Olha o encontro! TMB tira o jogador de campo. Duplo ablate nas mãos dele. 3x3 perigoso. Preezy vai tentando aquele contato. BRN já tem informação. HE. TMB tira o BRN. Perigosa situação agora do Brasil! Olha o Topsy. Olha como a Preezy encaixa esse round. Mas tem o Exit. É o Tex. Olha o avanço. Não, atira não. BRN, meu amigo! Levou o primeiro. BRN na sequência. Duplo abate nas mãos dele. BRN. Jogador de qualidade. Olha o drop. Chegando para somar. Exit. Não tem visão do Refresh. Tem uma Smoke ali. Tem uma visão. Divisão. E olha o BRN. Já faz o contato. Drop. Acerta o primeiro. Não consegue trazer o segundo. Já acha essa C4. BRN. Consegue o abate. Vai em busca do próximo. Cuidado, BRN. Refresh. Faz a abertura e garante aqui o Insane. Completamente insano. Nicodos ainda assim vai conseguir efetuar o plant dessa C4. BRN já corre para somar agora nesse bombe do B. Trazer esse retake. Dois jogadores de pé ainda. Calma, Insane. Tem que fazer essa abertura com cautela. Nicodos já está armado. Olha como ele vai. Tira o Insane de jogo. Exit. Garante o primeiro. Nicodos ainda com a sua vida cheia. Exit machucado. Ele já sabe do safe. Garante mais um. E aí é difícil. Difícil demais. Vamos ver o Exit. Qual vai ser a tomada de decisão dele. Nicodos não acha o jogador. É aqui, meus amigos. AC4. Já está. Rolotov utilizada. O jogador só precisa se reposicionar. Tem, MB. Acho Insane. Cobrança. Erra o tiro. O jogador safe não consegue conectar a bala. Rolotov utilizado. Olha o Exit. Abertura do safe. Cobrança do TMB. Altex consegue levar o safe. 3x3. Tem apenas ali o abate. Das mãos do Exit. Não vai ter plant acontecendo agora. 25 segundos finais. Drop Exit. Drop perde muito da sua vida, mas consegue levar o Topps. E é ponto do MIBR. Olha aquela Ancent. Estão caminhando para a vitória em cima do MIBR. Será que teremos Map Point? Olha o Topps. Insane. Consegue o abate junto com o Exit. Vantagem agora da equipe do MIBR. Nikodos está de pé ainda. Ele é perigoso. O Altex. Vai ter um 3x2. Perigosíssimo esse tal de Nikodos e Altex. Olha o safe. Vamos, safe. Acerta a bala. Tira o Altex. 30 segundos finais. Nikodos sozinho. Não é possível. C4 ali. No meio desse bombe. BRN. Acaba caindo pelo Nikodos. Nikodos com pouquíssima vida. Não é possível. Safe Insane. Mais uma vez. A vitória do MIBR pode acontecer. Safe. Olha o Altex. Olha o safe. Conseguiu esse primeiro abate. Vem sorrindo. Feliz demais. Nikodos cai. Tem o TMB também caindo. É um 5x2. A vitória vem vindo cerca aqui para o MIBR. Insane consegue levar mais um. Tudo nas mãos do Refresh. Refresh está solo agora para trazer esse ponto para a equipe dinamarquesa. Fica muito difícil para ele. Jogadores do MIBR todos postados aqui pela região do meio. Tem ali uma passagem sendo efetuada. Então a caça do jogador da Freezy. O Refresh agora pode ter esse contato estabelecido. Olha como vem o Refresh. Faz agora a execução. Esse que pode ser a vitória do MIBR. O último ponto que eles precisam para fechar em 2x0 em cima dos dinamarqueses. Refresh. Não viu. Olha o drop. Meu amigo não vê. Refresh faz a passagem. Olha o encontro. E o MIBR passa. Avança para a final. E aí? Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. A inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. 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 It's all said and done